Vereador Ike Keats será o presidente do Legislativo a partir do ano que vem? O Partido Progressista encaminhou esta semana o nome de Ike Keats para presidir a Câmara de Vereadores em 2025. Para 2026, o partido indicou o nome de Nerida Farmácia. Ike foi reeleito na eleição de 6 de outubro. Além de ter atuado no Legislativo, ele ocupou a Secretaria de Inovação durante dois anos do governo de Nestor Tso. Três vereadores eleitos foram anunciados para o secretariado. Lucas Roldo volta a assumir a Secretaria de Esportes, Carlos Foz assume a sub-prefeitura da Várzea Grande e Jefferson Mosquen continua como secretário municipal de saúde.